Alô, eu estou aqui, o pessoal está fazendo entrevista comigo nesse instante, aí a menina parou de filmar para me atender o televólio. Quer filmar? Pode filmar. João da Silva Garrote, de Tumbiara, Fazenda do Bandeira, 1937, a data que eu nasci, escreveu entre outros, a arte de inventar o despertar da credibilidade humana. Outra coisa, sou inventor, escritor, procurador da União, advogado e outra coisa, sou o inventor do Pegador de Piqui. Agora já li e já acabou, né? Olha, o Pegador de Piqui tem uns três anos que ele foi estudado e melhorado, ele foi melhorado algumas vezes, até chegar num aparelho mais sofisticado, que é esse que será lançado no mercado. Então nós já fomos ontem fazer uma matriz para poder começar a fabricá-lo. Ora, é o seguinte, não vamos dizer goianidade, porque nós temos mais ou menos cinco estados da federação, até os cearais que tem Piqui também. Eu sou da coletividade, você entende? De um todo, todo mundo se participar, não é verdade? Acho que ele não pode ser egoísta, não. Só goiano, não. Todos os outros estados também. Eu tenho muitos comentários no vídeo do senhor, dizendo assim que, obrigado, seu João, pela invenção, mas o bom mesmo é pegar. Ótimo, ótimo, que continue pegando, que continue lambuzando, é saboreando o Piqui com os dedos, com as mãos, lambendo os dedos, lambendo as mãos, porque faz parte de um contexto que ele gosta. A gente não pode ir contra, mas a entrevista não está muito ruim, não, né? Ó, eu espero que, pelo menos, que vá ajudar a todos que gostam de saborear Piqui. E a minha intenção foi essa. Se eu vier ganhar dinheiro com isso, muito bem, eu vou gostar. Mas se eu não ganhar também, não vou importar, não. Ó, ser inventor realmente é um dom, é um dom, é um sacerdote. Mas, na verdade, o mais difícil do que inventar é colocar o objeto no mercado. Demora, às vezes, dez anos uma patente, para requerer uma patente. Do dia que entrou, que entra, até o dia que sai, mais ou menos dez anos, tem lógico. Eu estou com oitento, então eu não vou pegar mais nada. Eu vou parar de vetar. Abraço. Tchau.